Simbora galera, vem pro forró com um bom de sertanejo AM Produções, divulgando só as melhores Ela não larga eu, e eu não largo ela Ela não larga eu, e eu não largo ela E quando eu chego lá em casa, eu vou fazer amor com ela E quando eu chego lá em casa, eu vou fazer amor com ela Ela não larga eu, e eu não largo ela Ela não larga eu, e eu não largo ela E quando eu chegar lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando eu chegar lá em casa Eu vou fazer amor com ela Na boca da minha mulher Sai que eu não valho nada E hoje vai rolar briga Quando eu chegar em casa Depois da briga, chego bem pertinho dela Chamo ela de benzinho, ela vem me abraçar É sempre assim Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela E quando eu chegar lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando eu chegar lá em casa Eu vou fazer amor com ela Simbora galera! É foda e sertanejo! Aí eu digo assim Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela E quando eu chegar lá em casa Eu vou fazer amor com ela Eu vou fazer amor com ela E quando eu chegar lá em casa Eu vou fazer amor com ela Na boca da minha mulher Sai que eu não valho nada E hoje vai rolar briga Quando eu chegar lá em casa Quando eu chegar em casa Quando eu chegar em casa Depois da briga, chego bem pertinho dela Chamo ela de benzinho Ela vem me abraçar É sempre assim Ela não larga eu E eu não largo ela E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela E quando eu chegar lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando eu chegar lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando eu chegar lá em casa A bola do cowboy apaixonado A M Produções Divulgando o sol as melhões Sou arrojado Em toda festa eu quero estar A minha bota Pregando o mando Minha caminhonete é turbinada E o meu chapéu é Panamá Chego nas festas Chapéu na testa Não tem conversa Em uma calguel eu vou laçar É que a gente é bom de beijo É bom de amasso Tem pegada e é bom de papo Vem cimbrão, nós é assim E a mulherada que é inúmero É meu balanção Nós é cowboy Nós tem estilo É muito mais que uma paixão E a mulherada Dora do meu coração Ser cowboy é ter estilo É muito mais que uma paixão Alô, alô, alô turma do chapéu A minha bota É caminhonete é turbinada E o meu chapéu é Panamá Chego nas festas Chapéu na testa Não tem conversa Em uma calguel eu vou laçar É que a gente é bom de beijo É bom de amasso Tem pegada e é bom de papo Vem cimbrão, nós é assim Minha mulherada Minha mulherada que é inúmero O meu balanção Nós é cowboy Nós tem estilo É muito mais que uma paixão Minha mulherada Dora do meu coração Ser cowboy é ter estilo É muito mais que uma paixão Tira o pé do chão Vai, vai, sai do chão Vai, vai, sai do chão AM Produções Divulgando só as melhores Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh E os cueca despeou E as calcinhas despeou E o sorteio despeou Oh, 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 oh E os cueca despeou E as calcinhas despeou E o solteiro despeou Oh, 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 oh E abre a mão e só o som E pode aumentar Que o bom de sertanejo Tá chegando pra cantar Levanta a mão pra cima E batina pra mão da mão Remexindo a cinturinha Vai descendo até o chão É o bicho, é o bicho Agora é pra dançar A festa começou E não tem hora pra cabrar Agora eu quero ouvir o que o DJ Vai tocar se for o bom de sertanejo A festa vai altar E os cueca despeou E as calcinhas despeou E o solteiro despeou Oh, 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 oh E os cueca despeou E as calcinhas despeou E o solteiro despeou E o solteiro canta Joga a mão pra cima E sai do chão Sai, sai, sai do chão Sai, sai Simba, galera É bom de sertanejo Uh, vem com a gente Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh E os cueca despeou E as calcinhas despeou E o solteiro despeou Oh, 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 oh Oh, 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 oh E os cueca despeou E as calcinhas despeou E o solteiro despeou Oh, 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 oh E abre a mala e só o som E pode aumentar Que o bom de sertanejo Tá chegando pra cantar Levanta a mão pra cima E bate na palma da mão Remexe na cinturinha Vai descendo até o chão É o bicho, é o bicho Agora é pra dançar A festa começou E não tem hora pra acabar Agora eu quero ouvir O que o DJ vai tocar Se for o bicho de sertanejo A pista vai voltar E os cueca despeou E as calcinhas despeou E o solteiro despeou Oh, 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 oh E o sueca despeou E as calcinhas despeou E o solteiro despeou Oh, 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 oh E o sueca despeou As novinha tão sensacional As novinha tão sensacional Subindo gostosa, aprendendo legal E sendo gostosa tá sensacional Isso aqui tá gostoso, tá fenomenal Simbora galera É bicho de sertanejo A M Produções Divulgando só as velhotas E a mulher ela gosta Todo mundo tá ligado É o que tá todo Tá tendo E o bicho de sertanejo Só no movimento Se liga na batida Traga só o movimento As novinha tão sensacional As novinha tão sensacional Subindo gostosa, aprendendo legal E sendo gostosa tá sensacional Isso aqui tá gostoso, tá fenomenal As novinha tão sensacional As novinha tão sensacional Subindo gostosa, tá fenomenal Isso aqui tá gostoso, tá fenomenal O baile tá estourado É a mulher ela gosta Todo mundo tá ligado É o que tá todo Tá tendo E o bicho de sertanejo Só no movimento Se liga na batida Traga só o movimento As novinha tão sensacional As novinha tão sensacional Subindo gostosa, aprendendo legal E sendo gostosa, tá sensacional Isso aqui tá gostoso, tá fenomenal As novinha tão sensacional As novinha tão sensacional Subindo gostosa, aprendendo legal E sendo gostosa, tá sensacional Isso aqui tá gostoso, tá fenomenal As novinha tão sensacional As novinha tão sensacional Subindo gostosa, aprendendo legal Isso aqui tá gostoso, tá fenomenal Isso aqui tá gostoso, tá fenomenal As novinha tão sensacional As novinha tão sensacional Subindo gostosa, aprendendo legal Isso aqui tá gostoso, tá fenomenal Oh, coração apaixonado É bom de sertanejo Simão A M Produções Divulgando só as melhores Hoje eu vou pro boteco Hoje eu vou encher a cara O pau quebrou lá em casa O pau quebrou lá em casa E separa Ela já desconfiada Ela já desconfiada Pegou o computador Pegou o computador E entrou na internet Vascolho Vascolho meu notebook E separa Hoje eu vou pro boteco Hoje eu vou encher a cara O pau quebrou em casa O pau quebrou lá em casa Dessa vez nós vou e separa Simbora galera Simbora galera Um monte de sertanejo Hoje eu vou encher a cara Hoje eu vou encher a cara O pau quebrou lá em casa Dessa vez nós vou e separa Dessa vez nós vou e separa Simbora galera, monte sertanejo Alô, se tiver de boa, mano cola aqui Tá rolando uma balada e o seu nome eu escrevi Pra entrada viver Porque você é meu chegado Cara, tem mina pra caraca Mano, tô no camarote, a bebida é na faixa Sabe aquela loja que você tem como graça Am Produções, divulgando só as melhores E o playboy deixa ver canto Vê se não demora que o cara tá levando Bora pra cá, demora não Aqui é nós da fita, aqui nós é padrão Bora beber, que as minas catar Tá tudo liberado, que o morro é só pegar Bora pra cá, demora não Aqui é nós da fita, aqui nós é padrão Bora beber, que as minas catar Tá tudo liberado, que o morro é só beijar Bora pra cá com o bom de sertanejo Alô, se tiver de boa, mano cola aqui Tá rolando uma balada e o seu nome eu escrevi Pra entrada viver Porque você é meu chegado Cara, tem mina pra caraca Mano, tô no camarote, a bebida é na faixa Sabe a morena que você ficou com graça Tá aqui do meu lado E o playboy deixa ver canto Vê se não demora que o cara tá levando Bora pra cá, demora não Aqui é nós da fita, aqui nós é padrão Bora beber, que as minas catar Tá tudo liberado, que o morro é só pegar Bora pra cá, demora não Aqui é nós da fita, aqui nós é padrão Bora beber, que as minas catar Tá tudo liberado, que o morro é só beijar Olha o bar Simbora galera, vem pra balada com o bom de sertanejo Vai, vai, olha o bar AM Produções Divulgando o sol as melhores Disse em canela pra tomar um chocolate quente Tava noturna a vida de recém solteiro Com um gaúcho comecei a falar da gente Falei da nossa relação Jurei que nunca mais eu ia me apaixonar Joguei no lixo o coração E o Gê, dono engraçado, riu pra mim Disse, vá Eu entendi que era pra eu ir pro bar Bá, 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 bá Era barbaridade, Gê Não entendi o que o gaúcho quis dizer Bá, 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 bá Era barbaridade, Gê Quando eu vi bar sair correndo pra beber Bá, 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 bá Era barbaridade, Gê Não entendi o que o gaúcho quis dizer Bá, 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 bá Era barbaridade, Gê Quando eu vi bar sair correndo pra beber Bá, bá, bá Simbora, galera Olha o barato Fui pra gramado, tira férias em janeiro Disse em canela pra tomar um chocolate verde Tava noturna a vida de recém solteiro Com um gaúcho comecei a falar da gente Falei da nossa relação Jurei que nunca mais eu ia me apaixonar Joguei no lixo o coração E o Gê todo engraçado riu pra mim Disse, bá Eu entendi que era pra eu ir pro bar Bá, 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 bá Era barbaridade, Gê Não entendi o que o gaúcho quis dizer Bá, 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 bá Era barbaridade, Gê Quando eu vi bar sair correndo pra beber Bá, 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 bá Era barbaridade, Gê Não entendi o que o gaúcho quis dizer Bá, 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 bá Era barbaridade, Gê Quando eu vi bar sair correndo pra beber Bá, 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 bá Era barbaridade, Gê Não entendi o que o gaúcho quis dizer Bá, 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 bá Era barbaridade, Gê Quando eu vi bar sair correndo pra beber Bá, 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 bá Era barbaridade, Gê Não entendi o que o gaúcho quis ser Pá, 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 pá Era a barbaridade, Tchê Quando eu vi barça ir correndo pra beber Pá, pá Olha o bar Eu preciso dela, só penso nela a cada segundo A vida sem ela é uma janela de costas pro mundo Ela foi embora, eu estou certo que a culpa foi minha Por nunca ter dado muito valor a mulher que eu tinha Eu preciso dela, só penso nela a cada segundo A M Produções, divulgando só as melhores Todo mundo, ela foi embora Eu estou certo que a culpa foi minha Por nunca ter dado muito valor a mulher que eu tinha Agora eu choro tanto que o pranto não para Eu devo estar tomando vergonha na cara Vou ligar pra ela e vou dizer Amo você, volta logo que eu não quero mais sofrer Vou ligar pra ela e vou dizer Amo você, volta logo que eu não quero mais sofrer Eu preciso dela, só penso nela a cada segundo A vida sem ela é uma janela de costas pro mundo Ela foi embora, eu estou certo que a culpa foi minha Por nunca ter dado muito valor a mulher que eu tinha Eu preciso dela, só penso nela a cada segundo A vida sem ela é uma janela de costas pro mundo Ela foi embora, eu estou certo que a culpa foi minha Por nunca ter dado muito valor a mulher que eu tinha Agora eu choro tanto que o pranto não para Eu devo estar tomando vergonha na cara Vou ligar pra ela e vou dizer Amo você, volta logo que eu não quero mais sofrer Agora eu choro tanto que o pranto não para Eu devo estar tomando vergonha na cara Vou ligar pra ela e vou dizer Amo você, volta logo que eu não quero mais sofrer Vou ligar pra ela e vou dizer Amo você, volta logo que eu não quero mais sofrer Amo você, volta logo que eu não quero mais sofrer Amo você, volta logo que eu não quero mais sofrer Meu anjo azul, onde está você, que saiu pra ir buscar, uma estrela que nunca mais voltou, diz, diz pra mim. AM Produções, divulgando só as melhores. Vem que lua vai voltar, vem que sonho, volte logo o anjo meu. Não tenha medo, desse amor bonito, nosso amanhã. Ah, meu beijo anjo, não tem nada de pecado, só tem gosto de maçã. Não tenha medo, desse amor bonito, nosso amanhã. Ah, meu beijo anjo, não tem nada de pecado, só tem gosto de maçã. Diz, diz pra mim, onde se escondeu? Em que lua vai voltar, em que sonho, volte logo o anjo meu. Não tenha medo, desse amor bonito. Nosso amanhã. Meu beijo anjo, não tem nada de pecado, só tem gosto de maçã. Não tenha medo, meu beijo anjo, não tem nada de pecado, só tem gosto de maçã. Não tenha medo, meu beijo anjo, não tem nada de pecado, só tem gosto de maçã. A M Produções, divulgando só as melhores. Garçom, traga uma gelada, que eu quero afogar minhas mágoas. Quero beber até cair, pra esquecer essa maldita, malvada Diana. Diana, você me iludiu, jurou que me amava a vida inteira. Só que você vacilou, pisou na bola, na minha arapuca, caiu de bobeira. Diana, sua casa caiu. Diana, sua casa caiu. Diana, sua casa caiu. Não adianta mentir, que todo mundo viu. Diana, você é bandida, que arruinou minha vida. Feriu meu peito e coração, que o tempo não cicatriza. Diana, você é um vício, paixão que criou raiz. Me tortura noite e dia, eu bebo e choro e vivo nessa agonia. Ô garçom, traz mais uma gelada e vem com um bom de sertanejo. Diana, você me iludiu, jurou que me amava a vida inteira. Só que você vacilou, pisou na bola, na minha arapuca, caiu de bobeira. Diana, sua casa caiu. Diana, sua casa caiu. Diana, sua casa caiu. Não adianta mentir, que todo mundo vê. Diana, sua casa caiu. Diana, sua casa caiu. Felício, paixão que criou raiz Me tortura noite e dia Eu bebo e choro e vivo nessa agonia Diana, sua casa caiu, caiu, caiu AM Produções, divulgando só as melhores Seu marido é ruim, quem é bom sou eu Larga seu marido, mulher, e vem morar mais eu Seu marido é ruim, é bom, duro e preguiçoso Ele é mais bonito e eu sou mais gostoso Seu marido é bom, duro e não é bom, companheiro Você merece amor puro, sem limite de dinheiro Vou te dar muito carinho, respeito e muito amor Na cama chego juntinho, minha fama é de pegador Seu marido é ruim, quem é bom sou eu Larga seu marido, mulher, e vem morar mais eu Seu marido é ruim, é bom, duro e preguiçoso Ele é mais bonito e eu sou mais gostoso Oh mulher, larga seu marido e vem com um bom sertanejo Seu homem é mal acabado e você sempre destaca Ele não te leva ao shopping, porque é um mão de vaca Vem logo morar comigo e larga esse homem frouxo Aqui tem café no gole, sou o homem do saco roxo Seu marido é ruim, quem é bom sou eu Larga seu marido, mulher, e vem morar mais eu Seu marido é ruim, é bom, duro e preguiçoso Ele é mais bonito e eu sou mais gostoso Seu marido é ruim, quem é bom sou eu Larga seu marido, mulher, e vem morar mais eu Seu marido é ruim, é bom, duro e preguiçoso Ele é mais bonito e eu sou mais gostoso A M Produções, divulgando só as melhores Sabe aquela hora do show que o cantor perguntar quem tá solteiro Hoje eu não levanto um dedo, eu não vou sobrar Eu não tô no desespero, vou selecionar Depois de tomar uma, a coragem vem E aquele chicletinho que é pra ficar bem Agora é com você, é só me responder Dá uma pausa no som que é pra eu dizer E essa boca aí, ela só fala o também beija, beija Eu sei que beija E essa boca aí Ela só fala também beija, beija Eu sei que beija E essa boca aí Ela só fala também beija, beija Eu sei que beija E essa boca aí Ela só fala também beija, beija Eu sei que beija Simbola galera É bom de ser um beijo Sabe aquela hora do show, que o cantor perguntar, quem tá solteiro Hoje eu não levanto o dedo, eu não vou sobrar, eu não tô no desespero, eu vou selecionar Depois de tomar uma, a coragem vem, e aquele chicletinho que é pra ficar bem E agora é com você, é só me responder, dá uma pausa no som que é pra eu dizer E essa boca aí, ela só fala o também beija, beija, eu sei que beija E essa boca aí, ela só fala o também beija, beija, eu sei que beija E essa boca aí, ela só fala o também beija, beija, eu sei que beija E essa boca aí, ela só fala o também beija, eu sei que beija E essa boca aí, ela só fala o também beija, beija, eu sei que beija E essa boca aí, ela só fala o também beija, beija, eu sei que beija E vai rolar uma cachaçada sistemática, a farreda pesada, uma loira bem gelada, daquela sistemática Hoje eu tô que tô beleza, tô curtindo uma arte presa, com uma gata top aqui colada em minha mesa E me produções, divulgando só as melhores Na minha mente, a coisa pra ser bacana, tem que rolar muita cana, pra galera se animar E todo mundo na balada, as meninas animadas, hoje aqui nessa noitada, todo mundo vai pirar Pois o sistema aqui, é farra e bebedeira, a mulherada tá solteira e adoram beber demais Antigamente cozinhava igual mamãe, hoje em dia as mina adora beber igual o papai E vai rolar uma cachaçada sistemática, a farreda pesada, a loira bem gelada, daquela sistemática Hoje eu tô que tô beleza, tô curtindo uma arte presa, com uma gata top aqui colada em minha mesa É bom de sertanejo na balada, pode chegar que é tudo nosso Na minha mente, a coisa pra ser bacana, tem que rolar muita cana, pra galera se animar E todo mundo na balada, as meninas animadas, hoje aqui nessa noitada, todo mundo vai pirar Pois o sistema aqui, é farra e bebedeira, a mulherada tá solteira e adoram beber demais Antigamente cozinhava igual mamãe, hoje em dia as mina adora beber igual o papai E vai rolar uma cachaçada sistemática, a farreda pesada, a loira bem gelada, daquela sistemática Hoje eu tô que tô beleza, tô curtindo uma arte presa, com uma gata top aqui colada em minha mesa Cachaçada sistemática, a farreda pesada, a loira bem gelada, daquela sistemática Hoje eu tô que tô beleza, tô curtindo uma arte presa, com uma gata top aqui colada em minha mesa Coisa linda, formosa Samara, deixa bater na sua cara, deixa uma salvada E fazer amor, fazer amor, fazer amor, fazer amor Coisa linda, formosa Samara, deixa bater na sua cara, e te chamar safada E fazer amor, fazer amor, fazer amor Bonita e charmosa Bonita e charmosa, gatinha vengosa A Samara atrai, você não quer mais a Samara atrai Um beijo ardente, olhar de serpente A Samara atrai, você não quer mais a Samara atrai Oh Samara, oh Samara, oh Samara, oh Samara Por que você me trai? Por que você me trai? Por que você me trai? Oh Samara, oh Samara, oh Samara Por que você me trai? Por que você me trai? Simbora galera, oh de sertanejo Bonita e charmosa, gatinha trengosa A Samara atrás, você não quer mais a Samara atrás Um beijo ardente, olhar de serpente A Samara atrás, você não quer mais a Samara atrás Ô Samara, ô Samara, ô Samara Por que você me trai? Por que você me trai? Ô Samara, ô Samara, ô Samara Por que você me trai? Por que você me trai? Ô Samara, ô Samara, ô Samara Por que você me trai? Por que você me trai? Ô Samara, ô Samara, ô Samara Por que você me trai? Por que você me trai? Vai, vai Me diga, por que essa decisão De deixar meu coração esperando por você Me diga, o que te fez agir assim Pra você fugir de mim Se eu sou louco por você Diga que eu sou o homem que te adora E você a toda hora tem vontade de me ver Diga que o nosso amor tá dividido A M Produções, divulgando só as melhores Volte amor, volte amor, volte amor 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 Me diga por que essa decisão De deixar meu coração Esperando por você Me diga que te fez agir assim Pra você fugir de mim Se eu sou louco por você Diga que eu sou o homem que te adora Que você a toda hora Tem vontade de me ver Diga que o nosso amor tá dividido Ouça bem o meu pedido Quero viver com você Volte amor 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 Busquei o brilho do seu olhar e não o encontrei Te procurei nas ruas e praças, sozinho fiquei Sozinho fiquei Sozinho fiquei Será onde ela anda, com quem está, ninguém pensará AM Produções, divulgando só as melhores Será onde ela anda, com quem está, ninguém pensará Em quem pensará Bom de sertanejo Toda noite saio à procura pra te encontrar Avanço vermelho do trânsito, o verde é o seu olhar Onde andará Onde andará Onde andará Onde andará Será onde ela anda, com quem está Ninguém pensará Ninguém pensará Ninguém pensará Em quem pensar Em quem pensar No amor que está distante Coração Você não se preocupa se eu vou chorar Sem ouvir o som da tua voz Coração Quando a gente ama a gente fica assim Veio povo sem noção Coração Entenda de uma vez Seu caminho é meu Nele eu quero viajar Coração Olha E veja que eu uso só você Olha Esse amor não dá pra esconder Não consigo Disfarçar Quando olho nos Teus olhos E é bom sempre lembrar Das manhãs Que eu te acordo Muitos beijos pra te Despertar Será que é certo te amar? Já vivi o amor selvagem Me entreguei pra você Que tudo é perfeito Quem vai te esmerecer? Não sei o que fazer Nem sei o que vai ser Meu corpo incertei O combustível é você Há um minuto atrás Você me amava demais Você me amava A N Produções Aqui, seu nome tem mais potência Deus aqui também se apagou O amor na escuridão Quem sofre é o coração O amor na escuridão O amor na escuridão O amor na escuridão Meu coração Olha E veja que eu busco só você Olha Esse amor não dá pra esconder Não consigo Disfarçar Quando olho nos Teus olhos E é bom sempre lembrar Das manhãs Que eu te acordo Muitos beijos Muitos beijos Pra te despertar Será que é certo te amar? Já vivi o amor selvagem Me entreguei pra você Que tudo é perfeito Quem vai te esmerecer? Não sei o que fazer Nem sei o que vai ser Meu corpo incertei O combustível é você Há um minuto atrás Você me amava demais Você me amava E como num eclipse Já e tudo mudou A luz aqui também Se apagou O amor na escuridão Quem sofre é o coração O amor na escuridão Quem sofre é o coração O amor na escuridão Quem sofre é o coração O amor na escuridão Quem sofre é o coração Quem sofre é o coração Quem sofre é o coração Muito obrigado, gente A M Produções Divulgando só as melhores Essa garota é problema Tira onde é esperta Mas é lá no meu carro Que a gente faz a pena Passou da porta pra dentro Corpo na mão tirando a roupa E dança funk Frente o espelho E fala beijo a minha boca Ela é gostosa e diz que adora uns tapinha Vai bebendo, fica louca Fica toda empinadinha Ela é gostosa e diz que adora uns tapinha Vai bebendo, fica louca Até casado perde a linha Ela é gostosa e diz que adora uns tapinha Vai beijando a minha boca E fica toda molhadinha Ela é gostosa e diz que adora uns tapinhas Vai bebendo, fica louca, tá dublado, já tá facinha Essa garota é problema, tira onda e é esperta Mas é lá no meu capô que a gente faz a festa Passou da porta pra dentro, corpo na mão Tirando a roupa e dança, fogo e feio de espelho E fala beijo a minha boca Ela é gostosa e diz que adora uns tapinhas Vai bebendo, fica louca, fica toda empinadinha Ela é gostosa e diz que adora uns tapinhas Vai bebendo, fica louca, até casado perde a linha Ela é gostosa e diz que adora uns tapinhas Vai beijando a minha boca e fica toda molhadinha Ela é gostosa e diz que adora uns tapinhas Ela é gostosa e diz que adora uns tapinhas Vai beijando a minha boca e fica toda molhadinha Ela é gostosa e diz que adora uns tapinhas Vai bebendo, fica louca, tá dublado, já tá facinha Gostosa e diz que adora uns tapinhas Gostosa e toda carregada da maldade Chega de morrer de solidão Chega de mentir pro coração Eu preciso assumir você A M Produções, divulgando só as melhores Toda liberdade que eu busquei Foi um passo errado e eu descei Sou um passarinho livre pra voar Mas não tenho ninho pra pousar Eu quero voltar pra você Procure entender Minha falta de juízo Quem é que no amor não errou Esquece o que passou Você é tudo o que eu preciso Um bom de sertanejo Toda liberdade que eu busquei Foi um passo errado e eu descei Sou um passarinho livre pra voar Mas não tenho ninho pra pousar Ah, eu quero voltar pra você Procure entender Minha falta de juízo Quem é que no amor não errou Quem é que no amor não errou Esquece o que passou Você é tudo o que eu preciso Você é tudo o que eu preciso Ah, eu quero voltar pra você Ah, eu quero voltar pra você Procure entender Minha falta de juízo Ah, quem é que no amor não errou Esquece o que eu sou Esquece o que passou Você é tudo o que eu preciso Chega de morrer de solidão Cadê a turma da latinha e do litrão Cadê, cadê os cachaceiros de plantão Cadê a turma da latinha e do litrão Cadê, cadê os cachaceiros de plantão Cadê a turma da latinha e do litrão Cadê, cadê os cachaceiros de plantão Cadê a turma da latinha e do litrão Cadê, cadê os cachaceiros de plantão Se o negócio tá parado Nois chega fazendo festa Abre logo uma gelada E o fuso e começa Porta-mala arregaçada E o som no batidão E a mulherada muito luta Com a latinha na mão Cadê, cadê, cadê os cachaceiros de plantão Cadê a turma da latinha e do litrão Mas cadê, cadê os cachaceiros de plantão Cadê a turma da latinha e do litrão Se o gabaré pega fogo Nois corre pra apagar Salva sua mulherada E o resto deixa queimar O piseiro tá armado E não tem hora pra acabar Abre, abre, abre o litro Que nois pega nem torta mais Cadê, cadê, cadê os cachaceiros de plantão Cadê a turma da latinha e do litrão Mas cadê, cadê os cachaceiros de plantão Cadê a turma da latinha e do litrão Cadê os cachaceiros de plantão Se o gabaré pega fogo Nois corre pra apagar Salva sua mulherada E o resto deixa queimar O piseiro tá armado E não tem hora pra acabar Abre, abre, abre o litro Que nois pega nem torta mais Cadê, cadê, cadê os cachaceiros de plantão Cadê a turma da latinha e do litrão Cadê, cadê, cadê os cachaceiros de plantão Cadê a turma da latinha e do litrão Cadê, cadê, cadê os cachaceiros de plantão Cadê a turma da latinha e do litrão Cadê, cadê, cadê os cachaceiros de plantão Cadê a turma da latinha e do litrão Cadê a turma da latinha e do litrão A M Produções Divulgando som as melhores Um brother me falou que você tava na balada Com suas amigas e meio chapada E tinha um carinha andando em cima de você Mas tava de boa, não queria se envolver E de repente você ficou num canto chorando E o meu nome pras suas amigas você foi falando Quem diria você, dona da razão, fosse um dia chorar De paixão pensou que podia esquecer Mas não deu, se ligou que o nosso amor não morreu A ficha caiu e por isso então bebê E de repente você ficou num canto chorando E o meu nome pras suas amigas você foi falando Quem diria você, dona da razão, fosse um dia chorar De paixão pensou que podia esquecer Mas não deu, se ligou que o nosso amor não morreu A ficha caiu e por isso então bebê Quem diria você, dona da razão, fosse um dia chorar E quem diria você, dona da razão, fosse um dia chorar De paixão pensou que podia esquecer Mas não deu, se ligou que o nosso amor não morreu A ficha caiu e por isso então bebê A ficha caiu e por isso então bebê A ficha caiu e por isso também é Legenda Adriana Zanotto